salve galerinha do youtube vamos continuar aqui falando sobre o arduino a gente vai continuar fazendo o tutorialzinho do shift register né esse aqui é o mesmo esqueminha tutorial passado é tô testando aqui beleza vou fazer uma alteração aqui vou remover o interruptor e o resistor de pull down no lugar a gente vai colocar um logic state é mais fácil de entender né ele é um ou zero não precisa de resistor do pull down então vamos fazer um teste aí com ele elezinha eu quero que acenda o primeiro dado aqui né o primeiro led vou colocar em um um pulso de clock e peço para exibir ali com um strobo belezinha com mais fácil de entender né agora eu vou mandar mais um pulso exibir de novo no strobo e assim por diante mais dois e mais um zero pulso de clock e exibiu ali mais dois bits e um zero já é joia esse aqui é o 4094 né eu vi na internet pessoal costuma utilizar o 74 hc 595 é praticamente o mesmo ci né só com poucas diferenças a gente pode até utilizar um lugar do outro a diferença aqui no proteus é que o primeiro é data clock e strobo aqui no out enable ele vai positivo negativo já no 74 é clock data e strobo né a ordem muda o outro enable ele vai para o negativo quando tem essa barrinha aqui significa que ele vai para o terra né ele recebe o zero aí fica facinho vamos fazer um um experiência aqui eu substituí o 4094 pelo 74 hc 595 a ligação é praticamente a mesma né que é que é o que 7 também é o pino 9 vai ali no data do circuito integrado posterior o outro enable vai no negativo no terra o de baixo vai no positivo né e o clock e o strobo eles vão ligados ali em paralelo com o circuito de cima beleza 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 vamos fazer um teste vou colocar em um eu quero que acenda esse led de novo dou um pulso de clock e manda exibir com o strobo joia 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 vou enviar um zero pulso de clock com o strobo outro um pulso outro strobo e tal e os dados tem nenhum segredo né belezinha dá para a gente ver que ele passou os dados de um seio para o outro da mesma forma e qual é a diferença de um seio de cima para o de baixo praticamente só tem uma né que no nosso circuito se eu segurar o strobo o seio de baixo a gente viu que ele mostra o dado né mas o de cima ele não vai mostrar ele vai continuar apagado vamos testar vou enviar um monte de uns aqui quando chegar ali quando passar de 8 vai aparecer no seio de baixo e o de cima não mostra continua em zero ele só vai mostrar quando eu der um pulso aqui no strobo a diferença é praticamente essa bom agora vamos para o arduino aqui vamos conectar os fios né vou colocar o zero no data 1 no clock e o 2 no strobo vou colocar aqui no positivo né que é o 4094 vamos abrir o sketch aqui do arduino e vamos definir os pinos né já está tudo marcadinho ali definir o data como o zero o clock como o 1 e o strobo como o 2 embaixo também eu vou definir o número de 6 n6 vai ser igual a 1 né vou fazer usar só um ci como exemplo e o número de pinos o número de pinos vai ser o número de 6 vezes 8 cada ci 8 pinos aqui embaixo nós vamos declarar a nossa função vamos criar agora a gente vai chamar digital write e x ela vai receber dois parâmetros de tipo inteiro o primeiro vai ser o pino que a gente quer que acenda ou que apague né o segundo vai ser o dado se ele vai estar aceso ou se vai estar apagado vai ser o data eu posso utilizar ele como boleano também se ele é um ou zero tanto faz mas eu prefiro inteiro é sempre bom declarar a função em cima para a pessoa que vê o seu código saber o que contém nela né as variáveis as funções as definições agora eu vou estar setando os pinos do arduino de uma forma diferente eu já mostrei como fazer isso né a instrução ddr a gente vê aqui que é o port b o port c e o port d aqui no arduino está ali né é o port d o port b e o port c então eu estou dizendo que o port d vou colocar como binário os três primeiros pinos deles vão estar como saída vai ser um é assim que a gente declara eu vou salvar aqui vou mostrar como é que fica só manda executar no arduino aqui eu estou fazendo com o simulador né salvei o código está ali ó os três pinos como saída azulzinhos porque vai sair um sinal para eles né que vai entrar no sei é uma forma bem prática né não precisa ficar declarando nada vou deixar o link na descrição para o pessoal estar vendo a aula completa sobre o ddr e agora vamos para a nossa função a gente constrói ela aqui embaixo digital write ex pino como inteiro e a data também a gente vai criar um laço for porque a gente vai contar oito vezes são oito saídas conforme os dados vão chegando ele vai acumulando de baixo para cima então por isso a gente vai fazer um laço for invertido a gente vai começar pelo máximo né que é oito é o número de pinos do ci então a gente coloca aqui pinos enquanto o i for maior ou igual a zero e menos menos né ele vai estar contando de trás para frente primeira coisa que vai fazer aqui vai ser dar um pulso de clock para poder começar a operação e depois finaliza com o clock em zero no meio eu vou colocar o seguinte que se o i for igual ao pino no caso eu escolhi se eu escolhi um zero por exemplo quando o i chegar no zero ele vai fazer o que está aqui dentro ele vai mandar um pulso para o nosso data né vai enviar um dado para o pino data que dado que vai ser vai ser o próprio data ali né se for um ou se for zero então o led vai acender ou vai apagar dependendo do que a pessoa solicitou caso não seja igual né o pino não seja esse então ele vai estar zerando os pinos do ci pode ser low ou zero mesmo prefiro zero que é mais fácil de entender aqui embaixo né depois que terminar que ele carregar os dados ele vai dar um pulso no strobo né para mostrar os dados vai dar um pulso no clock para poder prosseguir vai zerar o strobo para quando chegar o próximo dado ele já está preparado e vai zerar o clock também e a função é só isso por exemplo se eu colocar 2 6 vai passar a ser 16 se eu colocar 3 vai ser 24 24 pinos né e assim por diante bom agora vamos esconder aqui a nossa função e vamos utilizar ela né no loop eu vou pedir para acender o pino 5 colocar aqui como height né pode ser o número 1 também tanto faz vou voltar aqui o número de 6 para 1 que só tem um CI e aqui eu vou colocar um delay de 100 mil segundos vamos fazer um teste para ver se a nossa função funciona joia joia acendeu aqui o nosso LED escolhido vou mudar aqui para o número 2 né o nosso terceiro LED que é 0, 1 e 2 e funcionou também dessa forma a gente economiza um monte de saídas do Arduino né vamos estar multiplicando aí belezinha agora vamos fazer uma brincadeira né a hora de testar criar um laço for vou estar fazendo ele percorrer todos os pinos do nosso circuito integrado o i começa com 0 enquanto ele for menor que o número de pinos e mais mais belezinha vou colocar entre chave porque eu também quero incluir o delay duas instruções que ficam entre chaves sempre lembrar né e está aí ó o nosso pisca pisca o nosso sequencial com apenas 3 saídas do Arduino já é joia se quiser inverter também né já mostrei como fazer é fácil então vamos fazer aí o i começa com o valor máximo com o valor que tem nos pinos que é 8 né enquanto ele for aqui 0 e menos menos então ele vai contar de trás para frente vai estar subindo né bacaninha já dá para a gente fazer um monte de efeitos aí com o nosso Arduino e a grande vantagem do nosso sistema é a gente poder multiplicar né então eu vou utilizar até o próprio CI 74 595 vou fazer a ligação aqui para o pessoal ver como é né só colocar strobo com strobo clock com clock colocar o old enable negativo né no terra e vamos fazer um teste aí old enable negativo no terra assim esqueci tem que mudar de um CI para dois CIs né lá no código agora a gente tem o 4094 e o 595 trabalhando juntos 6 diferentes funciona também aqui eu vou mudar o valor para 2 são 2 CIs né 2 vezes 8 16 a própria função já vai se adaptar sozinha e vamos fazer um teste aí belezinha funcionando todos os LEDs percorrendo vou fazer eles percorrer no sentido de cima para baixo né lembrando que essa extensão dos pinos é só para a saída né não dá para pôr interruptor nelas tem um outro jeito de colocar interruptor mas é em uma outra em um outro caso né que é para acender LEDs acionar outras coisas cubos etc ó funcionando direitinho no sentido de cima para baixo ele está dando uma vaciladinha ali na hora de trocar de CI porque eu coloquei o QS errado coloquei no negativo né é no pino 9 não no pino 10 belezinha dá para a gente brincar à vontade aí agora eu vou acender o pino específico o pino 10 a gente pode controlar normalmente aqui né vou mudar aqui para o pino 15 é o pino último são 16 pinos jóia funcionando aí o nosso sistema e o mais simples de todos né que é o pisca pisca que o pessoal costuma fazer quando está aprendendo no arduino eu vou fazer aqui para demonstrar o funcionamento da nossa função né digital write x ele vai piscar o pino 15 ele vai acender vai esperar 100 milissegundos vai apagar vai esperar 100 milissegundos vai acender e vai ficar repetindo aí o ciclo já é jóia o pino que a gente escolher vamos lá para 500 milissegundos meio segundo né jóia bacaninha ficou bem simples bem legal dá para dar uma melhorada nessa função né ela tem algumas debilidades aí eu não posso cruzar uma matriz com ela porque vai acender um pino por vez não vai dar para fazer para multiplicar né fazer uma matriz mesmo só o vetor bom por enquanto só isso espero que o pessoal tenha gostado entendido está bem simples né bem facinho até a próxima aí galera quem gostou dá um like inscreva-se no canal quem não é inscrito valeu não é inscrito não é inscrito é só as